Galera, vocês estão ligados que Cristiano Ronaldo tá tentando mudar de time e não consegue? Aí tá rolando várias piadas falando que nenhum time aceita ele. Então vamos aproveitar isso e vamos encaixar aqui no desafio de hoje. Qual vai ser, moleque? Se aparecer o Cristiano Ronaldo, eu tenho que montar um outro time. Ou, se o nosso adversário tiver o Cristiano Ronaldo, a gente tem que montar o outro time. É isso, eu não tenho nada contra o CR7. Eu adoro o CR7, porém vamos ver o que acontece, tá? Se ele aparecer aqui, já era. Vou falar e monta o outro time. Começamos ali, inclusive, com o seu conterrâneo, né, mano? O Bruno Fernandes e agora peguei o De Bruyne. Tática God pra ajudar. Temos o Hazard agora, ó, mais um português. Mas vou pegar o Hazardzinho aqui porque é, mano, 96, né, velho? Se vocês querem mais desafios malucos, comentem. Manda também ideia. Uuuu, papai, Benzema 98. Por enquanto tá tudo muito bonito, tudo muito lindo. Só falta aparecer o CR7. Quer dizer, ele não pode aparecer. Ninguém quer o CR7. Ele não consegue vaga em nenhum lugar. Vamos lá, Matite vem pra cá. Rapaziada, o like e a inscrição. E hoje à noite tem mais um draft muito da hora. Fiquem ligados, tá? É, um jogador apareceu. Mano, nossa senhora. Mais tarde, mais tarde. Ó, temos agora aqui em Bastoni. Até que o Burnett seria interessante. Mas vou pegar o Bastoni, né? 88, mano. O zagueirinho da Inter é brabo. Mais um zagueiro aqui. A gente sabe que não pode aparecer o CR7. Então tá tudo bem. Se eu quiser, eu posso até meter o Arnautovic aqui, né, velho? 92. E tem o Rudiger que é bom pra caramba. Vou pegar até o... E agora, mano? Não, Arnautovic. Vai, vamos de mutante Arnautovic ali. Fazer uma zaga italiana. E na esquerda vamos de Cancelo. Se eu tivesse pego o Rudiger, teria me dado melhor. Mas tudo bem, né? Às vezes a gente fica com o olho gordo, mano, nas cartinhas aí de overall maior. Que é pegar tudo que é overall maior e se dá mal. Mais um português. Tá vindo muito português, não é mesmo? Tá vindo muito português isso aqui, velho. Tô com medo, hein, de aparecer um homem. Vocês estão ligados. Peguei aqui o português, inclusive. Pior que o time tá bom, hein? O time tá bom demais. Na direita, aqui não ajudou muito, não, tá? Temos aqui o Bellerin. Tem alguém da Itália que joga um futebol italiano? Pior que não, né? Vou pegar aqui o Muciele mesmo. O Muciele. E já temos um time com 92 de entrosamento. Realmente aí, um overall muito alto. E vamos pegando reservas. Vou começar pelo goleiro. Goleiro reserva. Diretaço. Mendy. Uh, papai, que time é esse, amigos? Só falta vir o 6x7 pra estragar a festa. Arnold na direita. Pô, interessante, hein? Bem interessante. Vamos pegar já o Arnold e botar aqui. Eu até perco o entrosamento, mas não tem problema. Deixa o Arnold ali, que ele vai pro banco. Bellerin na esquerda. Temos também o Hakimi na direita, que também é interessante. Não tem ninguém no campeonato italiano. Acho que vamos de Bellerin. Tudo bem que a gente tem um cancelo 95, tá ligado? Tipo, o Bellerin não vai jogar. Mas o que eu vou usar na direita? Já tem o Arnold também lá. Então vou pegar o maior overall só pra dar um pontinho em classificação. E vai chegando... Uh, rapaz do céu. Olha esse Diocon 96 pedindo vaga, mano. Aí quem perde a vaga é o Bruno Fernandes, né? Bruno Fernandes, infelizmente, perde a vaga. 96, 96, 98, né? Tá chegando agora a hora perigosa que o Cristiano Ronaldo pode aparecer aqui, ó. Entre essas cartas que estão faltando. Ele pode aparecer, porque aqui aparece meio campo pra frente, tá? Meio campo pra frente. Vamos lá. Não apareceu aqui. Apareceu o Havertz, que é interessante. O Manézinho, que é interessante. E até o Alvarez, que é interessante. E eu preciso de um volante. Mas esse volante não vai me dar entrosamento em nada, né? Vou pegar o Havertz. Seguimos. Ah, beleza, né? Aqui a gente não tem nem o que fazer. Todo mundo 75. Pegar o Gray. Rapaz do céu. C7, será que você vai estragar o nosso time? Meu pai amado. Messi, 98. Eu gelei, não sei por quê. Porque o C7 também tem essas cartinhas absurdas, né, mano? E tem o Atal. Cara, o Atal ia me ajudar, hein? O problema é que o Atal não ia ligar em troçamento com ninguém. Campeonato francês. Talvez com o Joko. E aí eu terei que inverter o Joko de lado, acredito eu. E botar o Atal ali, mas é arriscado. E o Messi, 98, né, mano? Como é que eu vou deixar o Messi, 98, de fora? Que situação. O problema é que eu tô sem volante. Ai, meu pai. O que vocês fariam, mano? Messi. Por favor, Messi. Apareça aí, 99. Que a gente faz um esquema com você, tá? Deixa eu pegar o Atal. Vou perder em troçamento aqui, fato. Vamos fazer uma inversão aqui pra ganhar um pouquinho mais de em troçamento. Pelo menos a gente tem uma meiuca forte. E o medo de vir o Cristiano, rapaziada? E o medo de vir o Cristiano Ronaldo? É reta final. Ih, rapaz. Até o Dani Alves tá aparecendo aqui. Mas que cartinha doida. Casemiro também era bola aqui pra gente, hein? Mas agora eu já tô bem de meio. O campo tá até o Ginolama. Vou pegar o Dani Alves, que foi jogar no México. Não sei se vocês viram. Aí eu boto no lugar aqui do Arnold. Que rim, mano do céu. Eu jurava que ia vir o Cristiano Ronaldo. Eu comecei a ver aqui 97. Ai, caraca, moleque. Nossa, eu jurava que ia ser o CR7. O Marquinhos seria super interessante. A gente tem o Rashford. Caramba, tá vindo uma ascaratinha muito apelona, moleque. Mas muita apelona mesmo. E agora, mano, o Marquinhos me ajuda mais na zaga. E entrosamento também. Então eu vou pegar o Marquinhos. Mas olha, esse Rashford me balançou, hein? Mais seis pontinhos e todo mundo fica aqui, ó. Tirando esse zagueirão aqui que tá, né? Tá quebrando, mas tá tudo bem. Vamos lá. Será que vai acabar com o time? Nada. Martínez? Mano, se o CR7 não aparecer, a gente vai embora sim. Se ele aparecer, adeus. Pode respirar, rapaziada. Cristiano Ronaldo não veio. Então a gente tem esse time aqui que ficou bem da hora. Foi um time bem apelãozinho, mano. Poderia ter até o Rashford aqui, que seria incrível. Porém, foi melhor pegar o Marquinhos aqui por conta de entrosamento. Só esse zagueiro que tá sofrendo, né? Ele é o único jogador que tá com entrosamento abaixo de quatro, né? Quer dizer, abaixo de cinco. Daí ele perde pontinho nos seus stats. Ali, ó. Nossa Senhora. Perdeu e perdeu feio. Porém, podemos meter o louco. Botar o Arnold aqui. E aí depois a gente troca e bota o Arnautovic. Eu acho que é uma. E na moral, mano, ficou um time muito forte. Se liga. Se o Cristiano aparecesse, de fato, ia estragar. A gente tem que montar outro. Porque a gente já tá com 93 de classificação. Se liga, eu tô arrumando o banco. E a classificação tá altíssima, mano. 93 barra 85. Bruno Fernandes eu botei aqui porque me deu mais entrosamento. Mas a gente vai botar o nosso Arnautovic. O grande Arnautovic. Temos esse treinador. Poxa, ganhamos... Aí, ó. Interessante aqui o bagulho, hein? Interessante aqui. O time vai ficar legal. Também tem um alemão aqui. Mas vou pegar o Moyes aqui. A tática apelona tá apelona, né? A tática god não tem jeito. Ela tá apelona demais nessa reta final de fio 22. E vamos pro jogo. O problema é... Se o adversário tiver o CR7 aqui no time titular, vamos ter que montar um outro time. Vamos ficar de olho. Cadê o CR7? Cadê o CR7? Não tem CR7 por enquanto, rapaziada. Seguimos. Ó, já apertei aqui pra fazer a alteração. Mas por enquanto vamos seguindo, hein? Boa, tal. Aí, não, ó, tal. Entregou ainda. O cara errou e eu errei de novo, né? Um show aqui terrível. Acho que quem erra menos. Quer dizer, quem erra mais? Ó, o Benzema. Ai. Vai voltar pra gente. Hazard. Aí, Petit. Não pode perder, né, Petit? Pelo amor. Já vamos fazer a troca. Vamos fazer a troca. Vai. Bruno Fernandes na zaga. Tá, maluco? Vai entrar... Cadê, cadê, cadê? Arnalto Ovite. Vamos embora. Bora. Escanteio. Ai, cruzou forte. Vai, o Benzema brigou. Donnarumma. Donnarumma não pegou. Ih, o Benzema recuperou. Boa. Petit. Benzema. Vamos. 1x0. Por enquanto, nada de ser reset aqui no time adversário. Acho que ele não tem nem no banco, mano. Eu acho que deu bom. A gente vai continuar jogando de boas. Nossa, ele passou ali bem. Ué. Pode olhar não, filho. Boa, cancelo. Olha o Di Maria. Oxe, mano. Ninguém tira a bola. Isso, De Bruyne. Acaba com essa festa saindo de Maria. Jogadaço do Atal. Ai, era no... Mano, o Djokou livre sozinho. Atalto tá maluco. Que passe foi esse? O time tá bem, cara. Benzema. Aí não brinca. Aí não brinca. 1x0. 2x0. Que bola. Benzema. Benzema. Que isso, maluco. O Benzema não brinca. Ih... Não aguentou, não aguentou. Beleza, mano. Não teve Cristiano Ronaldo. Nosso time também não teve 6x7. Vamos mais uma partida, vai? Pra ver o que acontece. Se o Cristiano Ronaldo aparecer, a gente vai acabar o vídeo. É isso. Ok. O cara tem o fenômeno. Mas não tem o Cristiano Ronaldo. Eu falei que a gente ia acabar o vídeo, mas não, mano. A gente ia acabar aí montando outro time, tá? Vamos ver. Se ele botar aí no segundo tempo, no início da partida 6x7, a gente vai ter que montar outro time. Vamos lá. Bora pra partida. Já vai o Benzema. Faz o gol, Benzema. Ah, não. O cara foi pro lado. Eu chutei em cima do goleiro, mano. Eu vi o goleiro se mexendo. Eu chutei em cima. Viagem. Bora, Benzema. Faz essa pra gente, então. Não deu. Aí, pronto. Agora a gente faz. 1x0. Não foi naquele lance, mas foi agora. O cara toca a bola até que chegar no Ronaldo, ó. Tem que cuidar. Falei. Ai, ai, ai. Não pode perder essa bola aí, não, pô. Bora, Hazard. Botou bem. Cruzou. De Bruyne. Ia chegando bem, né, mano? O cara joga bem, mano. O cara joga bem. Jogo bravo. Jogo bravo. Ele sempre vai pelo meio. E é perigoso. Perigoso por causa desse cara aí, ó. Fenômeno. Não, vamos tomar? Só faltava, velho. Sobrou pro Ribery. Quase. A gente tá sofrendo uma pressão e tá difícil sair dessa pressão. Ai, ai, ai. Mais uma vez ali. Tem que marcar esse cara aí, mano. Ó, a bola é nossa aqui, hein. Ah, não, pô. Boa bola. Boa jogada. Cruzamento. Quase que o De Bruyne marca. Rapaz, sinal de primeiro tempo. Tenso demais. Por enquanto, igual. Quer dizer, por enquanto, a zero. Tô maluco, né? Fiz um gol, pô. Tá impedido. Tá impedido. Não tá. Uh, que golaço, mano. Rapaz, eu acho que o passe foi na medida. Na linha. Na mesma linha. Porque, mano, eu tive a impressão. Eu passei assim. Na hora que eu olhei, parecia estar impedido. E o Benzema não perdoa. Esse Benzema aqui é bom demais, velho. Ó que batida linda. Ai, ai, ai. Quase que a gente... Vai, vai, vai. Enche o saco. Enche o saco quase. Ele tá com pressão. Ele tá com pressão. Ai. Ai, mandou muito bem. Ó que bola. Ó que jogada. Ó que jogada. Que isso? Que isso, mano. O Benzema destruidor, velho. 3x0. Ele mexeu. Ele botou o Just. Vai vir com velocidade pra cima. Oxe, o cara ganhou. Boa. Tá impedido, não. Tá impedido, não. Ai, que defesaça, mano. Ele desistiu. Mais um que desistiu. É, rapaziada. Simplesmente, Benzema está imparável no desafio aqui do Cristiano Ronaldo, mano. Não tem jeito, cara. Ele tá jogando muita bola. Terceira partida, rapaziada. Vambora. Vamos ver onde vai dar isso aqui. Caraca, que ataque, mas sem o Cristiano Ronaldo. Seguimos. Seguimos vivos. Vambora. O cara tá com ataque monstro. Ronaldinho Gaúcho, outro Icon ali. Rapaz, o jogo tá pesado, mano. Sem zoeira. Essa partida já tá mais pesada aqui. Não sei se é um delay que tá. Vambora. Maldinho também é brabo. Ah, não. Ah! Olha essa sobra. 1x0 pra eles, mano. Que sobra foi essa? É, essa aqui já começamos daquele jeito, hein. 6 minutos de jogo. Bora. Faz o gol. Ah, ele tentou, mano. Escantei. Bora, Benzema. Faz pra gente. Defesas. De novo, Benzema. Aí vai tomar. E o goleiro ficou plantado. Benzema soltou um foguete com a cabeça, mano. 1x1. Ó, Benzema. No! E tira uma dúvida. Acho que o Benzema, por enquanto, marcou todos os gols do nosso time. O que é isso? Não! Rafael Leão também é monstro. Tá tudo igual. O jogo tá pegado. Benzema. Vai que cola, né, mano? Esse cara tá acertando simplesmente tudo no draft. O juiz deu uma falta pra eles que eu vou contar pra vocês. Não foi nada, mano. Não foi nada. Quase. Hum, vai pegar aqui a gente agora. Trás. O Dani Alves mostrou agora quem manda aqui, hein. Boa jogada. Benzema vai chegando. Pegou o Lorris. Vamos lá, escanteio. Benzema, vai. Ai, mano. Intervalo. Boa bola. Debruine. Pegou. Ah, o Lorris tá catando e não é pouco, mano. Bora, Benzema. Ai, de novo, velho. Quase. Que isso? Ai, perdi, mano. Não. Não. Boa jogada. Nossa. Golaço. Perdemos outra, mas agora a gente fez. Ah, tal. Boa jogada. Vai. Tenta, 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 tenta. Bola dele. Escanteio, escanteio. Vamos que o Benzema tá ganhando todas aqui, mano. Domina. Uh. Entrou quatro. Quatro a dois. Ele desistiu. Senhoras e senhores, estamos na final, a não ser que apareça o R7. E agora é o seguinte, tá? Se o Cristiano Ronaldo aparecer, a gente realmente vai encerrar o vídeo, porque, mano, já tá muito longo no negócio, tá ligado? Mas vamos ver. Se a gente tiver a sorte, o Cristiano Ronaldo não vai aparecer na final. Time adversário sem Cristiano Ronaldo. Sem Cristiano Ronaldo. Bora, começou. Oh, jogada. Ai, se acerta o passe. Tá vendo o Manézinho? Já girou pra cima. Ai, vamos tomar. Vai, Alisson. Tá maluco. Cancelo. Cancelo. Ebruini jogadaça do Cancelo. 1x0. Saímos na frente. Ih, ele fez três substituições. Entrou o Neymar. Nada de Cristiano. Parece que nada de Cristiano, rapaziada. Vai dar ruim isso aqui, hein. Sem comentários. Um gol que eu entreguei, rapaziada. Não tá no papel. O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, velho? O jogadaço. Tá impedido, não. Não. Pera aí. Ele desistiu? Ele desistiu? Se contar empate é porque ele bugou o negócio. Vamos ver. Mano, ele achou que eu ia fazer o gol. Ele desistiu, tá? Só que eu acho que ele bugou a parada. Ele bugou. Ele bugou, mano. Que safado. Então, safado. Ele bugou o negócio, mano. Ele pensou que eu ia fazer o gol. Ele bugou. Beleza. Beleza, né. Vamos lá. Vamos tentar mais uma partida aqui. Ainda sem CR7, mano. Parece que o CR7 cooperou com o desafio de hoje, né. Bizarro. Vamos lá, rapaziada. Tentando fazer mais uma final aqui, hein. Ih, bola na velocidade aqui. Sabe o que é o problema? O problema é que o Marquinhos vai me salvar. Mas é o Bruno Fernandes na zaga ainda, mano. A substituição não aconteceu. E aí me quebra. Boa jogada. Bora, Benzema. Vamos pra dentro. Ah, tá. Pegou o goleiro. Que defesa, mano. Não, Alisson. Que isso, mano. Olha o gol que a gente tomou. O Alisson vacilou. Era dele a bola. Era do Alisson, cara. Saímos atrás aqui no vacilo. Agora já passei errado. Mano, o Alisson entregou, velho. Não, Alisson. Olha o Benzema. Vai. Vamos. Empatamos. Benzema fez o que podia lá e o De Bruno empatou. Tem que fechar. Vamos lá. Não. Não. Quase. Muito fechada aqui essa miúca do cara, mano. Benzema. Nossa. Nossa. Que isso, Benzema. Que golaço, velho. O que esse cara jogou nesse vídeo, rapaziada? Olha. Não tá no papel. Vamos lá. Segundo tempo, hein, rapaziada. Boa jogada. Tá impedido não, hein. Ai, não erra o passe. Com a zaga aberta, ó. Com a zaga aberta. Tomamos. 2x2. O time deu uma queda monstra. Segundo tempo, ele mexeu alguma coisa no time dele que prendeu o nosso meio campo. Bora, não, Tovic. Faz o gol. Não, mano. Que gol perdido foi esse, velho. Bora, Benzema. Perdeu. Não. Vamos tomar uma bola nas costas. Nossa senhora. Pegou mal na bola a sorte. Ah, não. Marquinhos, eu tava correndo. Ah, vamos tomar. Não, não, não. Vai, vai, vai. Boa, Alisson. Hum, o Juiz expulsou o jogador dele. Dias foi expulso. Benzema. Vai tentar. O goleiro dele pega tudo e mais um pouco também, né. Ah, vamos tomar, velho. Putz, no último minuto com a... Ai, não é possível, velho. Ele teve um expulso no ano seguinte e ele fez o gol. É mole. O goleiro dele fez um milagre absurdo, mano. Poderia ter sido outro resultado, velho. Poderia ter sido outro resultado esse jogo aqui. Que triste esse final, velho. Pior que vai acabar agora, ó. Nossa, foi no último segundo, velho. No último segundo. Pô, jogão. O desafio foi maluco, né. O CR7 não apareceu. A gente conseguiu ir até o final. E, mano, poderia ter saído com a vitória desse jogo aqui, mano. Poderia ter saído, velho. O goleiro dele catou lá umas bolas, assim, impossível, velho. Impossível. O nosso também foi bem. Mas o dele ali teve uns momentos que foi incrível. Enfim, rapaziada. Ficamos com o desafio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E hoje tem mais um drafting. Fiquem ligados. Fui.